Oi amiguinhos! Hoje eu estou aqui para fazer chocolate de fruta saudável. Vamos começar? Olha aqui, 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 vamos começar? Vamos poder usar as frutas que vocês quiserem, vamos tirar de tudo, vamos começar com o moranguinho! Vamos pôr aqui com a mão, vamos pôr lá no fundinho, primeiro é esse do quadrinho, que gostoso que vai ficar! Agora eu vou colocar com a mão, agora eu vou pôr, vou deixar aqui. Agora eu vou colocar o coco. Aqui. 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 Vamos para a produção colocar a mão de uma vez. Obrigada, produção. Liguinhos, olha só para ver como que ficou. Olha aí. Que bonitinho aqui. Vamos guardar. Que bonitinho. Olha que pescadinha. Olha que deliciosa. Liguinhos. Então se inscreva no canal. Dá um like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti